Olá, nós aceleramos a imagem para mostrar como é a correria do nosso dia a dia. É muito trabalho, família e responsabilidades, não é mesmo? Será que é possível parar, olhar com um pouco mais de carinho e atenção para quem está ao nosso lado ou a sociedade atual caminha de forma muito egoísta? Falta a pessoa pensar mais nos outros e deixar de pensar somente nela. Na verdade as pessoas são muito indiferentes, né? Ninguém hoje em dia é muito chegado a fazer nem coisas boas. Mas na verdade acho que as coisas ruins é você não ajudar, entendeu? Você deixa a pessoa que está sendo prejudicada ali e não está nem aí, finge que não está vendo que não é com você. Pelas ruas não é difícil encontrar quem veja exemplos ruins. Tem um pessoal que toma conta, entre aspas, dessa quadra de skate. Vão lá, vão fazer uso de drogas e não deixam as pessoas participarem, formar aquela integração da sociedade, das pessoas que moram perto. Eu pego muito ônibus, né? Então a maioria da falta de educação é principalmente quando chega na hora das filas lá. Que as pessoas furam, não respeitam e também empurram, né? Mas o que falta? Nós somos muito individualistas, já nascemos assim, né? Então se isso não for trabalhado na gente, em ajudar o próximo e pensar um pouco no outro, né? Se colocar no lugar do outro, aí o mundo não vai ter como fluir, né? As pessoas teriam que ser mais humanas, na verdade. Eu acho que está faltando muito calor humano entre as pessoas, sabe? Bom, mas também tem muita gente que dedica tempo e dinheiro para ajudar o próximo. O repórter de justiça de hoje foi às ruas para mostrar iniciativas de inclusão social. O Leonardo é cadeirante, perdeu os movimentos da perna quando se machucou numa piscina. No dia a dia ele encara muitos obstáculos. O pior é isso, é calçado, você chegar, você não pode sair na rua, vou na padaria, ir de cadeira, não pode. Porque chega lá, tem um degrau, tem buraco na rua. Se você vai de carro, quando tem vaga, está ocupada por alguém que não tem direito da vaga. Daí você tem que ir se virando. Eu acho que todo mundo devia usar uma cadeira de rodas por um dia, nem por um dia, por duas, três horas, só para ter uma noção de como é difícil. E é aí que entra o José Valente. Ele é cabeleireiro e atende o Leonardo em casa. Para você entender melhor, vamos voltar um pouco, mais precisamente até a casa do José. Ele recebe o chamado e parte para o trabalho. Este cabeleireiro é diferente, tem um salão montado num carro. Eu peguei uma carona com ele. Para ver como é o dia a dia do José Valente, eu peguei uma carona com ele aqui no atendimento a um cliente. José, a procura é muito grande, porque os, principalmente cadeirantes que você atende, eles têm muita dificuldade mesmo de acesso? Eles têm muita não, é demais a dificuldade. Um cadeirante hoje, para sair de casa para cortar o cabelo, entre ir e vir, ele leva aproximadamente de quatro a cinco horas, porque tem várias barreiras entre ir e vir. Você viu que tinha um mercado. E tinha um mercado, entendeu? Aí como eu estava morando em João Pessoa na época, eu falei, rapaz, mas é um mercado para Brasília. Eu estou com saudade de família toda em Brasília. Vou retornar para Brasília e vou botar esse projeto lá. Precisa mesmo, né? É um povo que precisa muito. É, se você for ver a estatística do IBGE, são 23,5% da população brasileira tem alguma deficiência física. Já na porta da casa do Leonardo, uma pausa para conhecermos melhor o carro do José. Aqui tem todas as ferramentas de trabalho, então vamos parar de conversa. É hora dele mostrar o que sabe fazer. O José se especializou em atender pessoas que têm dificuldades de locomoção. E como em qualquer salão de beleza, rola aquele bate-papo. Muitos cadeirantes ficam um pouco afastados da sociedade, porque a dificuldade de locomoção é grande. Então quando a gente chega, é como se fosse um parente mesmo. Ele conversa até as coisas pessoais, conversa de futebol, conversa a vida dele. Mas a maior diferença é a comodidade. Nossa, é sensacional. Fora que não tem espera, né? Porque às vezes você chega e tem uma fila lá de pessoas para cortar o cabelo. E eles não estão interessados em dar preferência, não. Bom, o corte já está pronto. E ele gostou, Léo? Muito bom. Ficou alguma coisa que você quer mexer depois? O tamanho ficou bom? Tá, excelente. Qualquer dúvida, é só ligar para a gente. Beleza. E o trabalho do José é uma necessidade de muitas pessoas, já que alguns locais não são acessíveis. A legislação determina que os locadores públicos, prédios, as ruas, calçadas, todas elas estejam adaptadas ao portador de necessidade especial. O que verificamos hoje, inclusive em alguns programas habitacionais pelos estados, é que eles têm se preocupado com morador deficiente, mas não se preocupam, por exemplo, com visitante deficiente. A lei prevê diversas ações, inclusive o administrador pode responder aí, civilmente, tem a figura da ação civil pública, né, que está prevista dentro da própria lei, que o Ministério Público, a própria Defensoria, é um dos legitimados a procurar essa ação civil pública contra o administrador. Agora nós vamos para uma escola particular. Aqui conhecemos o Natan. O garotinho de 12 anos tem limitações motoras e cognitivas. Sofreu paralisia cerebral. Mas não pense que a vida dele é triste, pelo contrário. As limitações existem, mas o relacionamento do Natan com os colegas é ótimo. A gente convém com ele muito bem, porque a gente acha que ele tem que ser igual que nem a gente, então a gente cuida muito dele. Ele é especial, daí a gente trata ele como a gente quer ser tratado. A gente, assim, é porque já que ele é especial, não é porque ele é especial. Eu, assim, eu gosto dele, ele é muito legal. Para conseguir uma maior inclusão, algumas atividades foram adaptadas. Nesta aula de Educação Física, por exemplo, conhecemos um equipamento novo. É uma prancha com alças e rodinhas. Eu fiz algumas pesquisas na própria internet, em sites como o YouTube, né, e num dos vídeos eu tive a chance de observar aulas onde os americanos usavam esse tipo de equipamento em aulas de Educação Física. E numa das oportunidades que eu viajei para os Estados Unidos, eu comprei uma peça dessas e trouxe para Brasília. Apresentei à escola e a escola topou confeccionar outros equipamentos aqui em Brasília mesmo e eu passei a usar nas aulas de Educação Física. Quando a gente usa esse tipo de equipamento, nós proporcionamos a utilização dos membros superiores para deslocamento, uma posição mais sentada, o que deixa os garotos que têm deficiência motora, algum tipo de deficiência motora, um pouco menos distante dos outros alunos. Isso deixa a aula um pouco mais equiparada em termos de habilidades motoras. E aí a gente consegue proporcionar uma melhor inclusão dos alunos com deficiência. Nós acreditamos que todas as crianças são especiais. Todas. Independente se elas trazem uma necessidade educacional especial ou não. Por isso, as atividades pedagógicas, elas são pensadas a partir de competências. O que eu posso tornar a criança competente? Então, quando se faz um recurso didático, como vocês vão agora vivenciar, é um recurso em que, independente da criança ter uma dificuldade locomotora ou uma dificuldade de qualquer outro tipo de espectro, ela vai dar conta porque ela precisa mostrar a competência dela, seja individual ou seja coletiva. Isso é trabalhar a inclusão. Isso é mostrar que somos passíveis de aprendizagem, independente das dificuldades que trazemos. Com o equipamento, todos os alunos ficam mais próximos. É muito legal porque o aluno que nunca experimentou não usar as pernas para se deslocar, por exemplo, ele vai se colocar no lugar do outro, que realmente não tem como utilizar as pernas. Mas a atividade não é feita apenas pensando no Natan. Fortalecimento de membros superiores, trabalho do centro do corpo, questão abdominal, sustentação do corpo, questão de trabalho da cadeia posterior, dor, costas, lombar, a estabilização do corpo é fantástica. Todo mundo tem ganho com isso, né? E nas escolas públicas, qual será a realidade? Hoje no Distrito Federal foi feito e é feito um investimento muito grande na rede pública ao longo dos últimos oito anos nos processos de inclusão. Tanto na capacitação de profissionais, quanto na condição de garantir-se equipamentos, como as salas de recurso, e investimentos para cumprimento da lei. Então, hoje, dependendo das situações, dos casos, as escolas públicas estão, sim, mais preparadas que as escolas particulares. Eu não tenho receio de falar isso. E existe também uma situação que é muito sugêneris. A escola pública, tanto quanto a particular, é óbvio, ela tem um dever de cidadania. Lá na escola pública, existem profissionais direcionados para esse trabalho. A escola particular ainda está tateando, está aprendendo a fazer, com muito sacrifício. Mas eu tenho certeza que isso não é um desafio, seja para a pública ou privada, é um desafio da educação. Agora, vamos voltar para a aula de educação física. Será que o Natan gosta? Natan, você gosta da brincadeira? Sim, é divertido muito. É? Você gosta muito de vir para a escola? Sim. Bom dia a todos. Então, uma escola que hoje trabalha só a competência acadêmica no sentido de uma aprendizagem mecânica, ela não vai dar conta das exigências da sociedade. Então, hoje, a inclusão não pode ser só o que está no papel, o que está na lei. Hoje, uma educação inclusiva é uma educação para a cidadania. E a única forma de uma sociedade conseguir sobreviver aos desafios da contemporaneidade. No próximo bloco, a gente mostra para você mais exemplos de inclusão social. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho